e fala aí galera do youtube aqui fala é o azedo e hoje mais um episódio de batman arcanaite só que com o traje mais lindo do universo aqui o da primeira aparição do batman e galera peraí eu tava aqui em alfa consegui fazer um monte de charadas aqui de meia gane olha que o tanto que eu consegui fazer só não fiz um os homens bomba aqui porque eu não eu não tenho eles marcar no mapa eu só tenho ó só tem aqui essa charada aqui só que eu não tô conseguindo resolver ela mas eu já resolvi metade delas então vou fazer a missão do charada ainda está presa no orfanato juntos vamos tirá-la de lá e fazer a missão do orfanato aqui porque é né agora a gente só tem que fazer na da salinha lá eu gosto daí que na em alguma sala do orfanato daí são da hora beleza chegamos bora lá eu disse que tiraria você daqui eu sei é que deixa vamos para a próxima sala antes que a minha cabeça exploda ok essa daqui é a sala né é é essa é essa é essa é essa é essa é 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 Ai Ah, então É do outro Tá Posso ficar agora pra cá? Eita Mais um Faltou alguma coisa? Faltou mais um pra frente Não Tá ok Vamos ver o do Batman Pera aí, onde é que tá o Batman? Tá Beleza então, vamos ver o dela Mais um Só pisar aqui Acabei por aqui Parabéns Agora a sua recompensa Robôs E recompensa? Vou ser bastante da recompensa Ai Bastante upgrades Agora Só tenho que Deixar meu combo no 5 Pra eu poder fazer um 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 ataque Ué, como é que vai fazer Cop duplo? Essa é pra você, Ed Ah tá, ele vira verde Não Ai 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 Eu não olhei Ele dá o pônio Sai daqui Toma Agora dá o mortal Pera aqui Pera aqui Pera aqui Pera aqui Eu não posso bater Tão rápido neles Porque senão Vai dar um pouco Errado aqui Eu posso acabar Batendo no vermelho Continue assim Boa Ai Vem Eita Bate nele no chão Caraca Pimba Tudo bem A chave Pegue a chave Eu acho que você Não sou Eu prefiro pegar Com o Batman Porque ele somente O Rumba Ali A mulher gata Tem que Cortar o vidro Com a algarra Eu prefiro Pegar a chave Com o Batman Beleza Vocês dois Devem estar Se sentindo Muito inteligentes Que arrogância Eu odeio me meter Nesse momento Ridículo De comemoração Mas gostaria Que ficassem Cientes da improbabilidade De se verem de novo Mulher gato Batman irá falhar Com você Porque esperar por ele Sobre a Run-A-Log Não é o meu Maior teste Tá Só o maior teste Então Não vou fazer não Batman Estamos Não se deixe afetar Pelo que o Charada Disse Ed é um idiota Mas é um idiota Que construiu Várias armadilhas mortais Pela cidade E E Cara Como é que não ficou Abafada Ela está vulnerável Presa em um Orfanato Abandonado Não consigo pensar Em um cenário Mais romântico Fala a boca Poringa Por favor Ó E faltam Bem poucas missões Aqui Faltam A Do domine as ruas Aqui Que agora Não tem Nenhuma Por enquanto Eu limpei Tudo As torres Aqui também Eu limpei Tudo Aqui A bomba Falta Algumas Ainda Falta uma Em Fowder's Island Depois vai ter mais E É Mas não vai ser O último teste Agora não Que eu vou conseguir A última chave Ah Então sei lá Velho Mas olha ali Eu já fiz Mais do que a metade Das charadas Então Estamos quase Eu vou fazer A missão Principal Estou indo Para o DPGC Para investigar A transmissão Enviada Por um canal Da SWAT De dentro Da cidade É Ou talvez Não Eu acho Que não vai Dar nada Não Esse negócio Da SWAT Talvez Não dê Nenhuma informação Do espantalho Eu não sei Pra falar a verdade Estou achando Que não vai Dar nada Não Blake Eisen Eu tenho Bastante charadas Ainda Para fazer Ainda Contando A do Panessa Studios E também Que eu vi Uma lá Que tinha No Laboratório Do Kirk Langston Lá Do morcego humano Eu vi Que tinha Charada Lá Dentro Lá Uma vez Eu interroguei Um E lá Diz Que tinha Charada Lá Tinha Uma charada Para resolver Lá Mas que eu não Gostaria De resolver De entrar Lá De novo Mas Né Eu sei Que o batmão Seria o ideal Para fazer O ultimo Teve Charada Mas eu não Vou fazer Não Para aqui Do lado Agora eu não Correndo Mesmo Tem duas Marcações Porque uma É do Chapeleiro Louco Aqui Tá Galera Mas eu não Vou fazer Da Missão Chapeleiro Louco Ali Tem que Interrogar Ele Aqui No DPGC Mas eu não Vou fazer Isso Eu só vou Fazer Depois Terminar A história Porque seria Meio Que o Certo Fazer Eu acho Eu sei Lá Ah O último Teve Charada Aqui Em Blake Eisen Vou te Contar Um segredo Você não Se livrou Dele Ele Vai Te Encontrar E Quando Fizer Isso Vai Arrancar Coração Tá Esse Daqui Da Transmissão Aqui Achei Que tinha Um charado Fale Sobre A Transmissão Gostaria Muito Senhor Mas Está Num Canal Da Su Arte Criptografado Os Rapazes Não Gostam Que Ninguém Ouça Entrei Em A A Ele Era o Comissário O Que Ele Tá Fazendo Se Matando Consegui o Número De Identificação Do Seu Rádio Significa Que Posso Rastreá Eita, pego. Rastrei o Gordon e trabalho com ele para eliminar o espantáculo. Ah, então se eu não tivesse pegado antes, eu teria que pegar agora. Que isso? Mas já sabe a notícia, que que é isso? É fofoca, velho. Ah, deu, mano. Foi falado há uns segundos e todo mundo já sabe ali que estou indo resgatar o Gordon. Pelo amor de Deus. Mas não sei, cara. Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que eu posso fazer a última missão do Charada. O jogo termina agora. Ah, não. Não é em Blake Sartan de novo, mas... É pertinho aqui da ponte. Eu acho que dá para a gente fazer ainda. Estou vendo que a missão principal parece que vai demorar. Vamos tentar fazer a do Charada aqui. Mas que é o último teste, então pode acabar demorando também. Mas se a gente ficar mais longo... Ele pode me culpar, porque eu tenho que ter ficado mais longo. Isso, Cavaleiro das Trevas, acabou? Acabou. Bom, acabou para você, pelo menos. Devo admitir que me sinto muito caridoso no momento do meu triunfo. Então, eu vou lhe deixar escolher escolher. Ao invés de continuar sua humilhação e me matar, eu vou deixar que vá embora contando que assine uma declaração atestando a minha inteligência superior e admitindo que eu derrotei você completamente. A gata continuará como refém, é claro. O mero símbolo do seu fracasso. Então, não. Eu não aceito esse acordo aí, não. Eu tô... É, corrida. Que desgrida. Enigma, não sei lá que é uma corrida. Eita, um minuto só. Eita, pega. O que é esse negócio aqui, velho? Agora tem umas serras. Isso mesmo, detentive. Corra diretamente para a derrota. Não deu, mas já tá complicado assim, velho. Na primeira volta. Tá meio complicado. Corre! Tô vendo que vai ser complicado ainda. Primeira volta foi. Eita, agora tem um nome daqui já. Nossa! Quase! Beleza! Tentando não usar muito nitro, porque senão eu vou acabar batendo numa dessas serras. Essa aqui eu posso. Nossa, quase! Não, 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 não! Isso não tá certo! Não é possível! Não dá! Acontecer! Eu sou um charata! E você não vai me derrotar! Eita, pega. Porque na segunda volta eu já tá com pouco tempo. Não se quero ver no último. Já que eu não posso contar com você nem pra matar a si mesmo, eu já farei isso. Agora, controlarei os mecanismos agora. Mecanismos agora. Agora eu não posso desativar nada, porque agora ele tá controlando tudo. Você cometerá um. Claro que cometerá, tenho certeza! Eita! Acho que não. Ai, meu Deus! Nossa! Que medo! Vai, 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 vai! Acelera, acelera, acelera o passo, acelera o passo! Desgrila! Ainda dá tempo. Dá tempo. É, pô! Fiz uma cagada aqui. Acelera, acelera! Nossa, nos três segundos! Caraca! Nos três segundos! Ixi, mas como é que eu vou saber qual é que é o lado certo? Peraí, então. Peraí! que ele é esperto que ele é esperto em mulher gato. É que menos do outro lado também ficaria desse jeito. Você confia nele, mulher gato. Você confia nele, mulher gato. Eu acho que é esse. E lá vamos nós. se não for esse é o outro ali, mas eu acho que deve ser esse. Errei. Sabe de uma coisa mais uma noite divertida. Foi uma noite divertida. Mano, mas não dava? Tinha que ser no lance da sorte esse daí. Pelo menos eu não vou ter que fazer a corrida de novo, né? Só morri uma vez lá, mas... Talvez eu morri de burrice ali. Isso. Peraí. Deixa eu ver aqui. A tarang triplo... Não. Acho que vou melhorar isso daqui. Não, isso daqui é ruim. Tá, vou melhorar isso daqui. Ok. Quase lá. Tá, peraí. A nossa, o de frente é assim. Acha que ele é esperto, mulher gato. Mas daqui foi o... Não, esse daqui não foi o que eu peguei. E lá vamos nós. Então é esse daqui. Tem que ser esse daqui. Se não, eu sou burro e peguei o memo. Ah não, você tá de sacanagem que tem mais uma. Ah, é isso. Chega. Parabéns, mulher gato. Você está lando. Livre para fazer meu teste firme. Esse daí já é trapace. Ed, eu não sabia que agora você trapaceia. Estou decepcionada. Eu dissimulo. Eu artisticamente ofusco. Mas eu não trapaceio. E você e Batman descobrirão isso quando enfrentarem minha última charada. Mais, mais, mais charada. Tô vendo que vai ser complicado. Só tô vendo isso. Isso daqui vai ser complicado. Você tem memória fotográfica, detetive? Porque eu tenho. Posso me lembrar de você zombando de mim. É claro, quando estas memórias não explodem, de repente, na minha cabeça. Minha memória também é perfeita. Eu consigo me lembrar de todas as vezes que você me machucou. Às vezes, cavaleiro das trepas. Acordo sentindo suas mãos no meu pescoço. Seus pônios revestidos de fibra de carbono esmagando meu plexo solar. Como ouça me brutalizar? Eu, seu superior intelectual. Alguém melhor do que você. Eu, Edward Nygma, o charada. O melhor em tudo que há no mundo. Você é um bandido, detetive. Um emblema da noção arrogante de que o poder faz o bem. Volte para o orfanato, onde acabarei com você e com as coisas injustas que você defende. Ok. Tá, eu acho que aí não dá tempo de fazer um pouquinho da missão principal. Então, vamos fazer aqui a missão principal. E lá vai. Eita, pega. Colocaram novos... Eita... Oh, pô... Ah, não. Ah, não. Tô tentando acertar aquele drone aí. Ah, mas era esse daqui que eu queria acertar. Pimba. Não. Ah, eu vou com o Batman mesmo lá. Pensar no Robin naquela cena me faz lembrar do manicômio. Você visitava, eu contava umas piadas, você quebrava um dos meus dedos. Ah, aquela época tranquila. Mano, eu tinha deixado livre aqui, velho. Tudo de ameaça. Então, eu vou ter que pegar os drones de novo aqui de meia-gane. Vou ter que destruir esses drones aqui. Eu não gosto de drone perambulando pela minha cidade. É aqui, drone. Obrigado. Eu vou destruir tudo, eu não tô nem aí. Eu não vou fazer duas planetas de novo, porque... Eu acho que não vai dar tempo, não. Eu vi só... Na verdade, eu acho que eu só vou destruir esses drones de serpente aqui. Agora tá um problema... Ah, tá, tá ali. Beleza, vamos lá. Não ligo que o gás tenha acabado. O Batman ainda não ganhou o S. Vou colocar aqui, ó. E daí? Fogos de artifício. Belíssimos fogos de artifício. O helicóptero ali. Então é isso, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e curtido o vídeo. Se tiverem gostado e curtido o vídeo, Não esqueçam de deixar o seu like, Se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Falou!